A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém? 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 Amma, você está na juro. Amma, você está na juro. Todos os homens. Amma, eu não sei dizer isso. Amma, eu não sei. Amma, agora... Amma... Amma... Amma, eu não sei. 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 Amé! Amém! Amém! Si, agora... É um... Amém! O que você quiser? Ele, diga! 10 dias! Ele é um choses. Você tem tempo de dizer isso. Apenas você pode deixar umu para a vida. Vamos ler de mío, vamos lá. Vá. Mano, aham. Dê-la. Vá. Vá. Nossa. Dê-la. Como você pode falar? Você está falando, se você não está mais ou menos, se você não me derrubar, se você não derrubar, se você não derrubar, se você derrubar, se você derrubar, se você derrubar, se você derrubar. Muito bem, você não vai fazer isso. Muito bem, você está feliz. Você está feliz? Não, eu falo. Por favor! Não, eu falo! Você está feliz, Não! ��! Como você que faz, você ganou, de fato desejar o seu poder, mesmo assim, não, não? Você não esqueça, Amém? Não. Com a gente pra cá, não? Não, não. Estamos ouvindo a casa em casa. Não. Não. Agora, eu estou a dar uma boa parte de nós. É isso aí. Você não está aqui, não? Você não está aqui. Criança. Apenas que eu estou fazendo a casa também. Não, não, não. Sôrri. Amém. Chimna... 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 Isso não é nada. Eu me desculpe. Chimna... 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 Eu não estava. Eu estava. Eu estava. Eu era... Eu estava. Eu as fãs. Eu estava... Eu era o poder. Agora, eu estou dizendo que você tem um amor. Eu vou dizer um amor. Diga? Você está? Você está respondendo à minha vida. Você está tendo a ser um amor. Você está tendo a ser um amor. Você está me lembrando. Você está me lembrando. Eu tenho um amor. Você está ficando tão forte. Você está tendo a ser um.. Você está tendo a ser um... O que é que você faz? C.A. Sanjayi Kutumba. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma